A Maria percebeu tudo mal, está a fazer uma enorme confusão nessa sua cabecinha. Não, não, eu percebi muito bem. Eu percebi que andou a enganar-me a mim e andou a enganar toda a gente. Eu não vou ficar a ouvir isto. Está a ver? Olha, olha o que a Maria veio aqui dizer está a perturbar imensa Verónica. Não me acuse de coisas que eu não tenho culpa, está bem. Como é que é possível? Mas como é que eu deixei? Mentiu-me outra vez, abusou-me outra vez da minha boa vontade. Ei, mas que exagero, Maria, mas quem é a ouvir falar? Olha, olha, e sabe uma coisa? O pior nem é isso. Sabe o que é pior? É ter andado a aproveitar-se de pessoas que na realidade são necessitadas e que na realidade passam fome. E zoas para enganar os outros para ganhar dinheiro por si. Não é bem assim. É assim, é. Ainda lhe vou dizer mais uma coisa que não vai custar nada de ouvir. A senhora Dona Isabel tem os valores todos trocados. E isso sim é de uma grande tristeza e de uma grande pobreza. Ali a roupa. Não me volta a enganar. Ah! E a propósito de enganos, como é que vai ser em termos de dinheiro? Porque não me passa a perna outra vez. Eu já lhe disse que lhe vou pagar tudo a tempo e horas. Aliás, tal como eu lhe disse na conversa desta manhã. Sabe o que é isso? Não precisava de me ter mentido. A dizer que tinha dinheiro. Sabe que se tivesse sido sincera, eu tinha a ajudado na mesma. Eu preciso de um comprimido. Eu preciso urgentemente de um comprimido. E ainda dormias?